E aí galera, tudo na paz com vocês? O Geyshooter está de volta na pista Com a continuação de Need for Speed Underground 2 Vejam galera, estou com 27% do jogo completado Eu não vou galera nesse evento aqui Porque ele é um evento de arrancada Pelo fato De eu não ter comprado Instalado no carro Nitro Isso porque No momento só tem disponível Nas lojas de performance Nitro nível 1 Que é o kit urbano Quando liberar o nível 2 Que é o kit profissional Aí sim, comprarei E passarei a jogar Esses eventos de arrancada Tem esse evento aqui Já já irei até ele Que acabei de avistar Uma loja aqui na frente Essa loja aqui Loja De acessórios Opa, grana Agora sim Agora sim Partiu Evento Primeiro evento Drift Drift Bora Drift Tá Que bela derrapagem Dezessete mil Dezessete mil e pouco De pontes Que beleza Me amarrei na driftada Que eu dei O carro derrapando Opa, mais Vai passar dos dezessete mil Passou Vinte e um Que beleza Nossa Já passei o dobro De pontes No segundo colocado Ainda estou na primeira volta Maneiro a driftada Que eu dei agora de novo Agora que eu vou completar A primeira volta Não estou mais Com o dobro De pontos Do segundo colocado Mas estou bem A frente dele Começou a chover Escutei o barulho Da Da trovoada Vou passar de cem mil Pronto, passei Me ajuda Chuva Me ajuda A derrapar mais Me atrapalha ou não Só me ajuda Pelo menos no drift Você ajuda em muito Isso Quatorze mil e pouco Que eu ganhei Depressa Até parece Que eu estou com pressa Eu ganhei Preciso nem ganhar Fazer mais pontos Só vou cumprir Cabela Deixar o carro Em movimento Sozinho Joguei Pronto Opa Novo patrocinador Novo patrocinador Opa Nitro liberado Nível 2 Que é o kit profissional É o que eu quero Por esse evento aqui perto Se tiver uma loja De performance Irei até ela e comprarei Opa Já tem a loja aqui Achei na maior Cagada Nem lembrava que tinha essa loja aqui Pelo tempo que eu não jogo Esse é um excelente game Esse clássico De corrida Já tem motor Nível 2 instalado ECU também Transmissão Não está liberado Suspensão Já está instalado Nitro Instalar agora Comprar e instalar É nóis Pneus Está liberado Nível 2 Está Freios Também Também está Redução de peso Também está liberado Nitro Funspeed Underground 2 Turbo Está liberado Não Só falta liberar Transmissão E turbo Aí o carro Ficará 100% Turbinado Algum evento Para cá Até aqui Do meu lado Isso Se matem Ainda bate na traseira De um deles O outro Se arrancou Bate não Isso Tem que me Recuperar Daquela atrapalhada Que o carro Fez eu ficar Para trás Vem cá Carrinho Some não Vai carro Acredito em você Estou chegando Só não Posso bater De novo Quase Bati Tirei tinta Da quina Da pista Última volta Vai carrinho Representa Vai Vem cá TT Está muito tempo Na minha frente Não vai dar tempo Bati Reiniciar Para não perder Tem mais tempo Já perdi Detesto reiniciar De novo Os caras batem No mesmo lugar Ainda me atrapalha Tentou virar Meu carro Desgraçado Toma Eu viro o teu Fica para trás Trouxa Tentou virar Meu carro Eu virei o carro dele Vem cá TT O eclipse Se deu mal Agora Talvez se dá mal Também Se ficar na minha frente Me atrapalhar Também Vou fazer você rodar Te passei na moral Mas se me atrapalhar Vou te atrapalhar Também Vou te atrasar Fazer teu carro rodar Já ficou para trás Nem isso não tem Um segundo colocado TT Ficou totalmente Para trás Quando eu passo o foco Passo o foco Mas quando eu ganho Ganho bonito assim Opa Acessórios liberados Não Para de apertar Esse mesmo tal Bosta Tem Três eventos aqui Opa Já avistei mais uma loja Loja de pintura Nova Nova loja Liberada Onde está esse evento Ah está aqui Está aqui mesmo Está Não é para rejeitar É para aceitar Entrar No evento Continuar atrás dele Isso Pegar um nido Bora Bora Supra Me dá mais nido Passar na traseira dele E usa o nido Que eu ganhei E vença Tranquilamente Que beleza Essa é a estratégia A melhor estratégia Na arrancada É essa Ficar na traseira Do carro Não deixar ele sumir Opa Mais uma Revista Mais uma Não acho que é a primeira É a primeira Dessa gameplay Mais uma Comparando Com as Gameplays anteriores Cês viram galera A estratégia é essa Opa Outro evento aqui Ali na frente Tem a loja Concessionária A estratégia foi aquela Ficar na traseira De um carro Que está Na frente Ganhar um nido E quando eu ganhei Bastante nido Sair da traseira dele E usar o nido Que eu ganhei Mas nem sempre É possível Porque tem Eventos de arrancada Que os caras Só faltam Voar Decolar De tão rápido Que eles Andam Corram né Melhor dizendo Os caras Ficam beijando A quina Da pista O outro já sumiu O primeiro colocado Não sei se eu vou conseguir Alcançá-lo Abri muita curva Qual é o Mustang Sai da minha frente Ah galera Vou perder tempo não Inicia logo Senão eu vou fazer Que nem Um dos primeiros Eventos que eu joguei Joguei três voltas A toa Para não cometer O mesmo erro Assim que eu estiver Meio atrasado No jogo Eu vou Inicia logo Ah os caras Se matam Ah Ainda fizeram Eu bater Ah Eu falo Que aí Se matam Que carro é esse Que está muito veloz Que é o meu gosto Ah é o Lancer É o Lancer Tá parecendo Ser o Lancer Não É o Empresa WR X STI Que aqui no jogo Só vem como WR STI Mas pelo menos No Gran Turismo Vem escrito Empresa Que é o primeiro nome dele WR STI É a versão do carro Pelo menos Quando eu jogava Nid Nid Não Quando eu jogava Gran Turismo Era assim Já ficou para trás Tem que manter essa distância Tem mais uma volta Segunda Que m consistent É E Ex Nada dele vim Na minha traseira Passou por mim agora Pro lado esquerdo do mapa que eu vi Da pista Do outro lado Tem um retardatório aqui Na minha frente Última volta Se tivesse mais uma volta Eu daria uma volta nele Começou a chover Ainda bem que tá no final já Pronto, mais uma vitória Para o meu currículo no jogo Mais acessórios liberados Para a direita Para cá Ou por aqui Para ver se tem algum evento Oculto Ou até grana Ali está bloqueado A pista Ainda vai liberar aqui a parte ali Nova área, nova região Que irei liberá-la em breve Só que ela não tem nada Mais um evento de arrancada aqui Será que agora eu vou ganhar? Opa Três passadas perfeitas seguidas Vai continuar a traseira dele O outro já sumiu lá na frente Ah, o outro já sumiu já Já acabou o meu Nito Vem aí Nito Sai da traseira dos caras Para de balançar Carro Porcaria, velho Também não daria tempo não No primeiro lugar Tinha se mandado Tinha subido Ah, o carro tá sumindo Ah, qual foi, mano? O carro balançou sozinho Por ter partido na grade Os caras batem na grade Levam a grade junto E não balançam Só meu carro balança Ah, fiquei preso no caixote, velho Eu vi na câmera Que meu carro ficou pra trás Por ter partido no caixote Ainda não há Para de balançar Carro Botei pra esquerda Não botei pra esquerda e direita, não Para de balançar Fica na traseira dele Bosta Isso Vai pegar o Nito Vai, vai Colocar a estratégia em prática Sai da traseira dele Vamos pra vitória Ai, não deu tempo Terminei em segundo Pensei que fosse que nem Mas foi no primeiro evento De arrancada Que eu Eu ia reiniciar E tinha visto lá Que eu ganhei O que eu ganhei Eu ia reiniciar Sem querer A outra na frente Já Meteu o pé Larguei malzão Tem que parar de arrancar É largar mal Vai isso Continuou a trazer dele Agora tem bastante Nito Ai Ai Fiz isso sem querer Galera Vamos meter o pé Vamos pra vitória Sem nem usar Nito Tinha Nito pra caramba O avançar Sem querer Fiz o carro rodar E bater O adversário Estava na minha frente Se lascou bonito Eu só queria passá-lo E não Fazê-lo rodar Mas como ele rodou Se deu mal Se lascou Agora parou Aeroporto Vou jogar o evento De arrancada Que tem lá E também pareceu o evento Amarelo Aqui não tem não Não tem mais evento Nenhum aqui Deve aparecer ainda Mas algum evento Nessa área Que eu estava Tem alguma coisa Pra capacitar Além desse carro Aqui Adversário Que eu não vou Bater racha Ganhar Miseria De grana E vencer o racha Gasta muito tempo Com isso Bater no racha E se não tem nada Aqui embaixo tem Algum evento Oculto Ou grana Opa Grana Valeu a pena Ter vindo Aqui embaixo Ganhei 200 conto Valeu a pena Ter procurado Por evento Oculto Ou grana Mais um evento De arrancada Velocidade Velocidade Vamos que vamos Vai Escaralho Na minha frente Isso Vai pegando nitro Na traseira dele Continua a traseira dele Ai peguei Baixante nitro Que beleza Ai mete o pé Vai pra vitória Uh De primeira Galera Que beleza Por essa eu não esperava Vencer de primeira Que parada é essa Que apareceu Opa Acessórios Opa Que eu falei Isso aqui Transmissão Nível 2 Que é o kit profissional Que for liberado Quando eu passar Numa loja de performance Vou comprar Falta liberar agora Só o turbo Turbo nível 2 Kit profissional Vai jogar esse circuito No aeroporto Isso Beijou e se deu mal Beijou aqui na da parede Aqui na da parede Aqui na da pista Melhor dizendo E rodou Esse carro aqui No meu lado direito Na minha frente aqui Tô passando aí Fez ele rodar Não vai fazer eu rodar não O avião passando Maneiro Vai pra lá carro Sai de perto de mim Ué passou Tá bom Boa pra você Pelo menos por enquanto Passei um Agora vou te passar Passei na moral Passei na moral Passei na moral Também Pode ir atrás Nesse primeiro lugar A gente tá em primeiro lugar É o RX-8 Vem cá RX-8 Fiz a curva sim Tirar o Deus do acelerador Que beleza Mas ele bate não Tô chegando na RX-8 Ai para de derrapar É a chuva Que está me atrapalhando O avião lá Vem colando Vai pega nitro Na traseira dele Isso Enchei meu nitro Saiu na traseira dele Fazer o que né Tive que tirar agora O dedo do acelerador Para poder fazer a curva Se não ia bater Passei na moral Passei na moral RX-8 Segura a tua mão Daí Um avião De mais perto ainda É mais fazer isso Usar o nitro dessa forma Outro avião Não para Não para de passar avião Nesse aeroporto De novo Fiz a curva sim Tirar o Deus do acelerador Dei uma lascada ali De leve Opa Bela curva Falta mais uma volta Se não posso dar mole Vai achar mais um pouco De nitro Outro avião Não acaba o estoque De avião Nesse aeroporto Coloquei uma distância maneira O segundo colocado Tem que manter Essa distância Isso Dá essa lasquinha Mas continua correndo Já está aqui na minha cola Que absurdo Já estão na minha cola Que isso O que os caras fizeram Aqui Querendo derrapar Rodar meu carro Fazer meu carro rodar Fazer a curva por dentro Isso Vocês querem apelar? Você apelar também Pronto Você apelar E você vencer Você ganhar também Prontinho Opa Aumentou O inventário Na concessória Acessório liberado Então quando ganha Galera Esse evento Que eu ganhei Que são esses eventos Amarelos Que são esses circuitos Em locais específicos Por exemplo Aqui foi no aeroporto Aí após completar Aumenta O inventário Na concessionária Eu não lembrava disso Eu não lembrava como Que o inventário Na concessionária Aumentaria E são carros Mais carros Liberados Vou pra onde agora? Tem um evento Aqui na frente Opa Aí tem um evento Ali oculto Eu vi algo piscando Já visto Esse pisca-pisca Tinha visto De longe Algo piscando E azul O cara disparou Eita Não conseguiu Isso Empurra meu carro Continua empurrando Meu carro Vem pra cá Ah Tem como ganhar não Galera O cara disparou Na frente Ah O cara disparando Pode deixar o escálio sumir Não Não faz meu carro Virar Sua besta Ganhei um pouquinho de Nito Só porque esse carro tocou no meu E fez o meu carro sair de ligação Eu perdi os Nitos Que eu ia ganhar Deixei de ganhar os Nitos Os caras estão Que isso É bater de qualquer maneira Não é ganhar de qualquer Qualquer maneira não é ganhar Melhor só Ah, estava tremendo A tela estava brilhando Usando um Nito no ar Vai, continua atrás da dele Agora dá É só manter Não, fui para o lado errado Vai para a vitória Vai Derrapa louca Vence Vai, venci Que beleza Pensei que ia Ia rodar Quando aterrissasse Aterrissasse no chão O carro tinha saído Da reta no ar Opa O evento aqui perto É nesse evento que eu vou agora Ah, não é para cá não Para cá não Volto Olhei errado no meio do mapa Manter aqui Aqui está o evento Vai, ele bateu no carro Isso Beijo aí Beijei aqui O latão de água Barril de água Sei lá Pistas pequenas Cheio de curvas fechadas Isso Beijo aí Vai dar não Galera Vou reiniciar Faltava mais uma volta Faltava mais uma volta Era perda de tempo E insisti Ai, já ficaram dois para trás Se lascaram Mais um que ficou para trás Ah, assim é mole Pô Ah Aí ficou fácil ganhar Isso porque eu não tive intenção Né, galera Os dois Que se lascaram primeiro Se lascaram sozinho Tive nada a ver com isso E o segundo O terceiro, melhor dizendo O amarelo que eu vi Sem querer Eu fui fazer a curva Ele foi fazer junto comigo Na minha frente E acabei virando O carro dele Sem querer Coisas da corrida Aqui, o retardatário Está aqui na minha frente Será que eu vou dar uma volta Nesse retardatário? Só tem mais uma volta agora Última volta Vou dar uma volta ali não Pronto Venci Na maior tranquilidade Na maior facilidade ainda Nunca foi tão fácil E vencer Um circuito fechado Vou lançar o evento X Uma buzinou desesperadamente? Opa Avistei Mais um Evento oculto É drift Bora drift Bora driftar Mais uma vez Opa Opa Satisficei Pode empurrar meu carro Pode bater meu carro Empurrá-lo É de velocidade que eu preciso 10 mil e pouco 10 mil e pouco Ganhei agora Opa Beleza 14 mil e pouco Ai Deixei de ganhar 12 mil e pouco Mas não tem problema Já estou na frente Do segundo colocado Já estou Mó até põe em primeiro lugar Última volta Já A diferença caiu bastante E agora Aumentou bastante Depressa Até parece que eu estou com pressa 20 22 22 mil e pouco Passei dos 100 mil Tranquilamente 123 mil e pouco Prontinho Ainda vou bater no carro Dos caras Não bati Outro evento Oculto E também é Drift Pode driftar Mais uma vez Em quarto lugar Em primeiro lugar Ai Deixa de ganhar 3.593 Apesar que é Micharia Mas cada Micharia conta Cada Micharia É importante Porque se eu jogar mal Lá na frente Vai fazer falta Vai cara Continua isso 23, 24 O cara Vem da minha Sentido contrário Da contramão O cara se perdeu Pronto Mais uma vitória Dessa vez Cheguei Pra nem chegar Em terceiro Lugar O cara Que ficou Na contramão Lá Foi na contramão Ficou pra trás Opa Turbo Pronto Quando passar Uma loja de performance Irei Comprar Os dois As duas peças Melhor dizendo De performance Que faltam No carro Que é Transmissão E turbo Aí o carro Passará a ficar 100% Turbinado Primeiro evento Split Dessa gameplay Vamos que vamos Cara Representa Sai da minha frente Não quero fazer você virar Não O outro ali Que virou Também Acabei fazendo Supra virando Só Sem querer Também E aí Golfo Tô passando Passei Na moral Que é o nitro Valeu Pelo nitro Ai Porra Fechador Passar não Não deixa ele passar Vai virar meu carro Não deixa ele virar meu carro Isso Ai Virou Desgraçado Reiniciar Galera Já estava Com 73% Da pista Completada Não tinha como ganhar Não tinha como me recuperar Se fosse Circuito E na primeira volta Eu ia continuar Daria tempo De me recuperar Mas Como é O evento Split Tem que iniciar E um ponto E terminar Outro E já estava Com 73% Da pista Completada Não tinha como Eu me recuperar E aí Supra Vou te passar Na moral agora Vira meu carro Não Te passei Na moral Fica pra trás Nem sei se foi ele Que virou meu carro Antes Deve ter sido Deve ter dado o troco Que eu tinha virado O carro dele Sem querer Antes Dá nitro aí Não deu Não tinha velocidade Pra isso Agora sim Peguei nitro Mais outro aqui Ah é curva fechadona É essa curva fechadona Aqui O carro já está ali Do meu lado Aqui do outro lado Na minha cola Se eu der mole Ele me passa Ah não decola não Faz a curva na moral Isso Vai Engaixa isso Mensa Pronto Opa Beleza Mais acessório Liberado Tem loja de Performance Aqui na frente Já vou logo lá Comprar as duas peças Níveis 2 Kits profissionais E tem o evento ali Já do lado Ali o evento ali Já já irei no evento Nesse evento Comprar agora Os dois kits Profissionais Que falta Pra esse carro Turbo E homenagem Ao Michael Jackson Jackson Race Transmissão Pronto Agora sim O carro ficou 100% Turbinado Barulho em turbo Irado 2 Olha só O carro Diva É Se ele O carro Mercado Deixa eu correr Enquanto isso, o outro já sumiu Olha lá Vou tentar me aproximar dele Se eu não conseguir, vou ter que reiniciar Ai, tirei tinta ali Daquilo Que bom que eu não bati Tive que usar agora o freio de mão Vem cá, carro Troca mais ideia com o time Plantou a cola Vira carro, eu pesei Pisei Eu apertei o freio de mão Não tô jogando com Volante Pedais Pra pisar É maneira de falar Ao dirigir Cheguei Tô mais perto de tu Última volta Vê se vira agora, carro Isso Isso Ah, molequei não tem chabilidade suficiente pra isso Pra fazer essa curva Qual foi, moleque? A derrapagem é ridícula que deu Perdi, cara Se não desse essa cara derrapada Derrapada que deu Teria vencido Teria passado o cara E vencido Vê se me atrapalha não Suas pragas Vamos pra lá Isso Se atrapalha aí Seus ruins Ruins de roda Ah Me dá beija ali também Vai, beija de novo Sai, seu ruim Vai pra lá Beijou de novo ali a quina Tinha escutado o barulho dele beijar Ele bater na quina Agora tive que usar o freio de mão Por um pouco mais de tempo Por isso que eu consegui fazer a curva, na moral Não ia passar não Vai, carro De novo Agora lembrei dessa curva Já me distancei dele Segundo colocado Ai, não Calculei mal Beijei a quina Tanto falei dos caras De beijarem A quina da pista De eles serem ruins Dei uma de ruim Agora também Dei uma de ruim E venci Que beleza Opa Mais uma revista Repórteres do Spoiler Estão procurando para uma fechada Ganhar essa Você pode ganhar Algumas revistas Onde é esse aí? Acho que é para cá É para cá Ser vento verde É Ai, nem vi esse carro Estava olhando O mini mapa Nem vi Essa pista É comprida O evento é lá Lá embaixo Naquela área Que eu estava Sendo que o evento Para correr É aqui Nas montanhas Fazer o que, né? Tinha que ser lá Embaixo mesmo Isso Beijo aí Some não o carro Vem cá Ai Tirei uma lasquinha Do carro Do trans Que carro é esse Que está correndo muito Na minha frente Vem cá, meu filho Foge do papai, não É um Focus Caraca, esse Focus Está correndo muito Estou passando Passei Opa Não Bati na quina Ai, ele ficou preso Estou lá dentro Ficou preso no buraco Bateu na minha traseira E ficou preso lá no buraco Estou passando Estou passando Passei na moral Tinha que ter um carro Na curva, né? Para atrapalhar Ai, não Vai dar 60% ainda Da pista Completada Maneiro Barulho O tubo O tubo Ao tirar o dedo Do acelerador E ao aumentar A marcha Vem cá, não Isso Essas ondulações Não deixam Ver quando vem cá No sentido contrário Uou Uou Ai Bati Vai, 80% Da pista Completada Os caras estão aqui na minha cola Ai, ele bateu na van Gasta isso E vença Vença com moral Liderei O tempo todo Que beleza Opa Espelhos Novo acessório Mais acessório Liberado Para onde agora? Tem um evento verde Ali embaixo Vou nele primeiro Não só o evento verde Também tem um evento Amarelo Claro Deve ser drift Ai Desviei no susto Opa Dois eventos Ocultos aqui Até bati na árvore Não esperava Que teria esses dois eventos aqui Dois eventos Ocultos Passei vocês na moral Ai, não Fui pro caminho errado Achei que isso aqui fosse O caminho Que as curvas São mais curtas Me lasquei Mas não tem problema Vou me recuperar Ai Deixa eu voltar Para o sentido Normal aqui Do trânsito Me recupera É rápido Uou Eu ia bater esse carro O carro Deu uma sambada Valeu O van Atrapalhou dois carros Para mim Atrapalhou Dois carros Para mim Melhor dizendo São três voltas Sai, sai, sai da pista Sai da pista Sai da rua Vai para a calçada Isso Se viesse algum carro ali Eu poderia ter batido Vamos paguei a nitro Beleza Ai, eu ia bater Aqui na quina Se eu manter A alavanca Para a direita Vem carro não Vem Ai, eu vi o farol Outra vez Os para-brisas Do carro Agora sim Fui para o caminho correto Bati muito Ai, a gente foi para o caminho errado O caminho Que eu tinha ido antes Na volta anterior Que beleza Chuva Me atrapalha não Ai, que beleza Eu não vi o carro Naquela curva Se viesse Teria batido O carro já está aqui Falta mais uma volta Vai para a calçada Calçada Vai para a calçada Meu filho Vem carro Vem carro não Vem não Acabei batendo Muito Ai Fiz a curva Malzão Malzão Vai, pega a nitro Trazer nele Tá bom Tá bom Direito Vem carro não Bati Bati No tambor De água Tambor Barril Sei lá E bateu também aqui Eu bati E diminui bastante A velocidade Eles batem E continuam correndo Com a mesma velocidade Olha lá Os caras não param não Isso que eu acho Ridículo Nesse jogo Mesmo sendo um excelente game Um clássico de corrida Os caras batem E continuam correndo Como se não tivesse batido Vou passar ele aqui na frente Ele vai fazer o caminho mais longo Isso Olha lá Fez zigue-zague Continuou minha frente Ai Que bosta Galera Vai Continua correndo Isso Subi ali A grama Última volta Vai carrinho Representa Alcança ele Ai Ia bater Os caras fazem a curva Na maior facilidade Velho Os caras devem ter Tudo perto As níveis 3 Que são os níveis Extremos Que ainda não liberei Posso gastar o nitro todo Agora não Não vou precisar dele Não derrapa carro Dá pra passar a desce Bate Não bateu Não bateu Tô correndo muito Qual foi Como o cara tá correndo assim Se o cara nem usando o nitro Eu que tô usando o nitro Não tô nem conseguindo alcançá-lo Ah eu acho que ele bateu Escutei barulho Não Não bateu Ah eu vou perder Minha sorte Se eu iria ganhar Se ele bater Mas eu bati Já era Não dá pra entender Galera O que acontece no jogo Eu uso o nitro Na última volta Os caras não usam E mesmo assim Eles continuam correndo Muito na minha frente O jogo tem que ser difícil Tem que ser Beleza Mas Não ser Difícil Ao extremo De ter uma dificuldade Pra lá De absurda A dificuldade Apelona Ah lá Ele bate Continua correndo Não perde velocidade não Vai Hora de rodar Fazer você rodar Vai Fazer você rodar Dá uma rodadinha Isso Vira a batatinha aí Apesar que ele já já Vai se recuperar Eles se recuperam Rápido Tá muito veloz Com meu gosto Ele no caso Não Não vem carro não Não vem Até que fui Mandei bem nessa curva Meu carro derrapa muito Tá nem chovendo Na chuva Já derrapa mais ainda Deve ser porque Ele é 4x4 Tem tração nas 4 rodas Aí perde estabilidade Facilmente Vem carro não Isso Isso Comentar mais a distância Para eles Comentar mais a distância A distância deles Começou a chover Dentro do túnel Começou a chover Dentro do túnel E parou Agora sim Está chovendo Essas curvas Fechadoras Aqui Que fazem eles Se aproximarem de mim Vai para a calçada Isso A chuva Pode fazer meu carro Derrapar A nitro Valeu Deu essa freada Por causa Aquela ondulação Ali Não deixa eu ver Se vem algum carro Se vai aparecer um carro Na minha frente ou não Não deixa eu ver ? Não deixa eu ver Ai, tira a tinta! O que eu não faço pra pegar nítro? Ele já está aqui na minha cola O carro que eu tinha feito ele virar Eu tinha falado, galera, que não adianta Fazer o carro virar O carro adversário, o oponente Ainda mais na primeira volta Ai, fiquei com receio Que vinha ali um carro No sentido contrário Aquele aqui E ai eu fiquei com receio de bater Ai, ele bateu Que beleza Ficou pra trás Não posso bater Até que enfim Ele deu mole Ai, quase bati Bati Brincadeira não Vai, reseta o carro Ah, tá de sacanagem, velho Olha lá, o cara bate E já tá aqui, velho Isso dá raiva, maluco Na moral Porra, eu bato Meu carro demora pra caramba Tô pra sair do lugar O cara bate É pra ter que ficar lá pra trás E me passou Na maior facilidade Pô, isso é escrotice Não chega a ser nem ridículo Chega a ser escroto Tô com sangue nos olhos Odeio, cara Suporto Tenho raiva De reiniciar Corrida Ainda mais Na última volta Perto de Finalizar Ai que eu fico mais revoltado ainda Aqui Vocês viram, galera, como que ele fez a curva Vai, vira de novo Ele fez a curva como se estivesse Com a mesma velocidade Correndo em linha reta É algo bem absurdo Correndo em linha Descubriar Tóa Empoli Tchau, tchau. Ah, a velocidade que eu perdi. Meu carro quase que parou por ter batido. Se fosse ele que tivesse batido, ainda estaria correndo. Eu sei que tem que combater. Tem que perder na cidade, obviamente. Mas tem que valer para todos os carros. Não só o carro dos jogadores e das jogadoras. Agora a chuva para poder atrapalhar. Normal. Ele já está na minha cola. Já fez a curva ali. Ah, e se eu continuasse acelerando, teria batido naquele carro. Antes de subir aquela rampa, aquela ondulação, eu freiei. Eu venho freando. Em todas as voltas. Na próxima volta eu vou fazer o mesmo. Senão eu vou bater no carro que vier no sentido contrário. Mesma coisa aqui, ó. Tem que frear. Desviei meio que um susto de novo. Ai! Para de me assustar. Não adianta eu sumir. Ficar com essa distância maneira dele. Nesse carro amarelo. Eu acho que é o empresa, sei lá. O WRX. É, é, STI. Ele me alcança rapidamente. Tinha que vir um carro na curva. Outro. Que bosta. Ele aqui já ganhou a minha cola. Atropelei a placa. Tadinha dela. Não! Fui para a rua. Vem carro não. Isso. Vai derrapar carro. Isso não é drift, não. Não é... É evento de drift. Sai do meio, isso. Ele está aqui na minha cola. Tá não. Ué? Ele bateu? Não vi. Um avião passando. Deve ter batido. Eu achei que ele estava na minha cola. Agora que eu vi a distância. Do minimapa. Gasta isso. Até que fim. Vem sim. Vem sim. Bom, faze a curva. Ah, um já se lascou. Se mata para fazer a curva. Se eu fizer a curva junto com eles, eles vão me atrapalhar de novo. Não, carro. Não faça isso. Esse carro na minha frente, cara. O Skyline, ele corre muito. Tô passando, escala aí. Repassar? Vai lá. Agora eu te repasse mais uma vez. Não agora. Fiquei no bar. Agora sim. Beijo aí. Não, não. Não vai fechar. Me fechar, não. Tchau. Que tem agora o primeiro colocado. Poder passá-lo. É o A3. E nem o meu carro. Irmão James. Acho que não vai dar tempo, não. Última volta. Vai, carro. Acredito em você. Vai, tudo ou nada. Isso. Mantenha a direita. Faz a curva por dentro. E passa ele. Valeu, carro. Representou? Ele bateu. E foi passado. Pelo Skyline. Ah, galera. Venci. Não precisei reiniciar. Que bom. Foi passado, não. Ele terminou também. Ele terminou em segundo lugar. Eu sei que ele tivesse sido passado. Ultrapassado. Opa. ECU. Nível 3. Liberado. Peça de performance. Só não vou instalar nesse carro. Vou comprar e instalar nesse carro. Vou comprar e instalar. No próximo carro que eu selecioná-lo. Escolhê-lo. Vou jogar com ele. Eu vou na loja de performance. Que tiver liberado. O que tiver liberado de nível 3. Que é o kit. É extremo. Não é pra cortar o caminho, não. A largada que tá aqui no minimapa. No lado esquerdo. Se tivesse poder passar por cima aqui, ó. Da ponte. E chegar na largada logo. Cortar um caminho. No caso da largada, não. A chegada, né. Melhor dizendo. Mas que eu tinha falado largada. A largada foi de onde nós iniciamos. No caso. A chegada. Mas acredito que vocês tenham entendido. Mesmo eu ter dito errado. Ter me convocado. Ah, eu queria pegar nito. Não consegui. Colei no carro. Peguei agora. Já estou bonito. Cheio. Não é o que eu já farei. O samba não, cara. Ah, eu fui pro caminho errado. Não, o caminho. O caminho. Ah, certo. Pensei que fosse. No sentido contrário. Que aqui as curvas. Seriam. Mais curtas. É aqui mesmo. É no sentido contrário. Eu deveria ir. Pela contra mão. Curva fechadona. E mais curvas fechadonas. Meu carro já não é muito bom de fazer curvas. Ainda vem essas curvas fechadonas. Tem que jogar com o carro que tem tração. Somente. Nas rodas dianteiras. Bate aí, meu filho. Ai, outra curva fechadona. Ainda é chovendo. Piorou. Não, não. A chegada está bem aqui. Ai, tirei a tinta da pina. E venci com a autoridade. Ai, que beleza. Se eu tivesse dado aquela lasquinha ali, batido na quina da pista, teria perdido. Não teria ganho. Não basta, galera. Ser bom no volante. Tem que dar uma cagada de vez em quando. Opa, grana. E o evento aqui. Esse evento que aparece. No minimapo. Sem conto. É a hora de grifitar de novo. É a hora de grifitar de novo. É a hora de grifitar de novo. Tem espaço pra driftar E os caras ficam driftando Querendo driftar um por dentro do outro Agora que eles se separaram Ai, não bati não Bati Deixei de ganhar 9 mil e pouco Bati de novo Espero que esses pontos não façam falta No final Bora carro, representa Não, não bate Pronto, recuperei De 9 mil e pouco Que eu tinha deixado ganhar Agora ganhei 11 mil e pouco Mas continuo em terceiro lugar Agora estou em segundo Não, não, roda não Não bate não, quer dizer Pode rodar, mas não bate Ganhei pontos pra cama agora Não reparei, mas estou em primeiro lugar Devia ter ganho quase 20 mil Ou passado de 20 mil 9 mil e pouco As vezes eu consigo ver A pontuação que eu ganho Mas as vezes eu consigo Porque acabo ficando concentrado E acabo não olhando A pontuação que eu ganho Agora está chovendo Me ajuda a chuva Me ajuda a derrapar Opa 11 mil Vou aumentar mais Que beleza 13 mil e pouco 20 mil e pouco Ooooooooh 20 mil e pouco Última volta Nossa Tocou muitos pontos Na frente do segundo colocado Preciso nem ganhar mais pontos Que bela driftada Bela derrapagem Não em questão de pontos Mas em questão Do carro virando Maneiro Até porque eu Deixei de ganhar 7 mil e pouco De pontos Por ter batido Diferença de quase 50 mil Contou o segundo colocado Quase 50 mil em pontos Depressa Viajar Para de correr Vai linha reta Vai Se ganha mais pontos Estão aqui Do outro lado Você nem cruzou a gente chegada Vem sim Cruzei já 175 mil e 59 Que beleza Opa Olha a piscina Que beleza Que piscina Deu vontade De dar uma mergulhada Naquela piscina Mais uma revista Disponível Vem aonde eu vou agora Tem dois eventos Que apareceram Amarelos Vou primeiro Nesse evento Que tá Pra cá E tem outro evento Amarelo No aeroporto É evento De corrida Pra cá Mesmo Que eu devo ir Devo ir Pode ser No final Viro à direita Continuo Seguindo em frente Viro à direita Viro à direita Viro à direita Viro à direita Tirei a lasquinha Do carro Tem algum evento Por aqui Opa Tem grana Peguei a grana Peguei mais de 200 conto Peguei mais de 200 conto Tem algum evento Pra cá Ou mais grana Não que eu tenha visto Não que eu tenha visto Opa Outra grana Mais de 200 conto E aí Viro à direita Viro à direita Viro à direita Viro à direita Esse circuito Tem quatro voltas Não vira meu carro não Sua besta Quer passar? Passa isso Mas não vira meu carro Opa Passei geral Quase Todos os carros Naquela curva E aí A3 Irmão gêmeo Vem cá Chega mais O barulho do ronco Do motor dele Tá de frente Do meu carro Mesmo modelo do carro Deve estar com uma peça De Performance nível 3 Ai Isso é curva Malzão Malzona Melhor dizendo Vai passar não Isso Sente o cheiro Do meu para-choque Traseiro Ah qual foi? Tá aqui de novo Vai para lá Vai passar não Ai bati Agora ele passou Não passou Tem que fechá-lo Posso deixá-lo passar Passar Senão ele vai Subir Já ficou para trás Pelo menos Um pouco para trás Ai começou a chover Meu pesadelo Meu pesadelo com esse carro Um carro 4x4 Com tração nas 4 rodas Ai essa curva Sem vergonha Fechadona É por isso que a gente Me alcança O carro é todo duro Para poder fazer a curva Fechadona Agora são dois Na minha bola Ficou para trás Pelo menos Pelo menos por enquanto Ai Já está aqui Desgraça Ah Sai da minha frente Eu quero usar nitro Desgraçado Ele impediu que eu passasse Galera Por ele E usasse nitro Por isso que eu perdi Que bosta Velho Essa porcaria De carro Que o Celica Esse verde Aqui na minha frente Fez isso Aqui no lado direito Na minha frente não No meu lado direito Vai para lá Toma Deu uma tocada No teu carro Para tu Chegar para lá Que bosta cara Perto de Completar A Corrida O cara O carro fez aquilo comigo Qual foi Se eu tivesse ficado Na minha frente Eu teria passado O primeiro colocado Eu tinha bastante nitro Por isso que eu deixo o nitro Para usar Totalmente Todo ele Quase todo Todo Quase todo Na última volta Quando é Circuito Porque eu sei que eu poderei Precisar Quando eu não preciso Eu uso mesmo Para poder gastar Tem que trocar de carro Esse carro já não está dando Conta do recado Pelo menos Nesses eventos De circuitos Estão sendo mais difíceis A gente passa na moral Pronto Passei na moral Não fiz o seu carro virar Ah Essa curva de novo Já está aqui na minha cola Não faça isso Não faça isso Carro Isso também não Olha ele aqui Ele chegou ali Naquela curva ali Agora que eu reparei Ele diminui a velocidade Deve ser Alguma espécie de bug Por isso que eu achei estranho E na jogada anterior Eu não consegui vencer Toda vez que eu chegava ali Naquela curva ali Eles se distanciavam Inclusive na primeira volta Na tentativa anterior Nesse evento Eu passei vários carros Pelo menos dois ou três Naquela mesma curva De forma muito fácil Aqui Olha lá Na mesma curva Se distanciaram de novo Mas não adianta A gente rapidamente Se aproxima do meu carro Dá pra parar de chover Faz isso não o carro Não dá sambada não Ai Nem tinha reparado Galera Que era a última volta Eu continuei acelerando Próxima corrida Joguei tão concentrado Notarialmente Pra não perder de novo Porque eu nem tinha visto Que eu estava na última volta E eu tinha até deixado De usar o nitro Se eu tivesse visto Se eu tivesse visto Que eu estava na última volta Eu teria gasto o nitro Dá pra lá Focus Tchau Focus Focus e companhia BK3 Passei Pelo menos por enquanto Não não Vai me arrepassar não Só se eu bater WTF o cara Jogou o carro pro lado Pro lado direito dele Do nada Entendi nada Eu lembro galera Que tem uma pista dessa aqui Não sei se é essa Uou Que tinha um bug Quando eu joguei no Playstation 2 Na época Que os carros Faziam um zigue-zague E uma certa reta Uma reta pequena Batiu Faziam um zigue-zague Pra direita Viravam pra direita Faziam tipo um zigue-zague E batiam Na lateral da pista E continuavam correndo Como se nada Tivesse acontecido Ah vai pra lá Série Deve ter sido esse bug Que eu vi o carro Fazer um zigue-zague Virando pra direita Não foi bem um zigue-zague não Mas Por aí ter virado o carro Pra direita E ter batido e voltado Pra esquerda Como se fosse um zigue-zague Como se fosse um zigue-zague Deque-fifes Acho que eu vou ser Tirar o dedo do acelerador Decoa não Decoa não Que isso Ah chuva Não tinha que aparecer Não tinha que aparecer né Não faça isso Mais curva de gramada Acho que eu ia lançar Acho que eu ia lançar reta aqui Olha lá O cara virou Pra direita Só não deu pra mostrar mais pra vocês Galera Ficar olhando pra trás Por causa da curva Que eu tive que fazer Senão eu ia bater E aqui o carro Vai dar a minha cola Mesmo em ter virado Feito lá a curva E batido Na lateral da pista Vai pra lá Sério Não vai passar não Não quer depender de mim não Vai chover Para Por favor Vai chover Me deixa em paz Ai Bati Tá diminuindo a chuva Ai parou de chover Que beleza Obrigado Ah curva chata do caramba Chata com esse carro né Olha lá galera Agora eu mostrei Viu O segundo carro bateu Na lateral da pista É esse bug mesmo Que eu tinha pra falar pra vocês Agora eu consegui mostrar pra vocês Porque Eles estavam perto de mim Ah Qual foi O cara não usou o nitro Eu usei E o cara continua a minha cola Olha lá Ele não me passou Para com essa Palhaça Qual foi Tá de sacanagem Maluco O cara não Usou o nitro Não tinha nem barulho O cara não usou o nitro Nem me passou Que nem uma bala Iu usou o nitro Porra Fico revoltado Quando acontece isso É muita apelação Sem necessidade Eu vou passar esse carro não Galera Pra vocês verem Esse bug Que eu falei É agora É agora Não Depois dessa curva aí Agora vejam O bug Que eu tinha dito Olha lá O cara virou Fez o zague-zague Olha lá Olha lá galera Os caras fazem a mesma coisa Porque um faz O outro também faz O bug ridículo Dessa vez O S3 virou Bateu e virou E assim que ele virou O terceiro colocado Bateu na traseira dele Ou na lateral dele Sei lá Galera Como essa competição aqui São duas corridas Como se fosse um pequeno campeonato Aqui é a reta de novo Agora não pude mostrar pra vocês Que eu tive que fazer a curva Como eu estava falando Primeira corrida Eu venci em primeiro lugar Aqui eu poderia chegar Até em segundo lugar Desde que O segundo colocado Na corrida anterior Não chegue em primeiro Que eu não lembro Qual foi o carro Que chegou em segundo lugar Na corrida anterior Mas pra mim Só importa chegar em primeiro lugar Até porque Pra mim não depender Desses resultados De saber qual carro Chegou em Segundo ou terceiro Colocado Na corrida anterior Então por isso que eu Prefiro só chegar em primeiro E quando estou perto de De vencer e percorrer Reiniciu Por esse motivo Já os demais eventos Só importa A vitória em primeiro lugar A vitória pode ser em primeiro lugar Segundo lugar em diante Não é vitória Tá, né? Tá, né? Equivocado Equívoco Melhor dizendo Corrigido A tempo Não, decola não Isso Quando decola Ao sair da pista Dá uma Diminuída na velocidade Também eu perdi Na tentativa anterior Por isso Que quando eu decolei O carro Meio que virou no ar Não Dá pra lá Ah, essa curva Não, não Fecha a porta da tua cara Dá pra passar aqui não Agora tu vai dar Esquivada aí Isso Mas ele Só faz A curva Vira pra direita Depois volta E continua correndo Olha lá Ele não beijou Não beijou Ah Ah, tá de brincadeira Vou perder de novo O cara tá correndo Muito, cara Qual foi? Isso Ai What the fuck Ah, o que eu fiz sem querer Com o carro dele Galera Ai Que lindo Se lascou bonito Ai Bem feito Foi querer apelar De novo E se deu mal O carro dele Meio que decolou No ar Opa, aumentou O inventário É a concessionária Depois verei Quais carros Que estão Liberados Deixa eu ver Qual a porcentagem Que eu estou 35 Onde que eu vou Apareceu mais um evento Lá onde eu tinha iniciado Na Iniciado não Tinha iniciado no aeroporto Apareceu o evento lá E também Um azul claro E uma estrela Capa de revista Lá na Na última área Região que eu tinha liberado Vou nessa estrela Aqui perto Que é nessa área Aqui nessa região É a única Que está disponível Que está disponível Aqui Informação de que? Ah Não Nada interessante Ah E ali Tem alguma coisa ali Não sei se é evento Ou se é grana É grana Grana perdida Pega aí 200 pontos Não está mais perdida Vai mandar para onde? Uai Passou direto Aconteceu nada Agora sim Não Passei direto de novo Sua besta Vai mandar para onde? Para lá mesmo Que eu queria ir Vamos que vamos Para cá Ou tem que voltar? Tem que voltar Derrapar Mas não dessa forma Continuar em linha reta Até quando? Até o final Virar direto Ai Bati Achei que daria Para passar pelo carro Não deu Ai Pensei que tivesse que entrar ali Ah Qual foi? Eu olhei Eu olhei para frente Aí vem isso aí Doidão Chapadão Na contramão É aqui que tem que entrar Para a esquerda E agora Para a esquerda de novo Não Já acha isso? Ai Passei direto Pronto Cheguei E eu não sei o que eles veem em você Mas você fez o cover do Elabor Mais uma revista E agora Apareceu outro evento No aeroporto Evento de Arrancada Vou primeiro Nesse evento Que está aqui perto Primeiro Vou nos eventos Que estão lá No aeroporto Depois eu venho para cá E faço Os que estão aqui Aqui por aqui Tem uma loja Que eu ainda não liberei Uma loja verde De acessórios Não lembro onde ela fica Deixa eu dar uma Procurada aqui E mais cedo Ou mais tarde Eu vou precisar Quando eu trocar de carro Eu vou precisar De ir Em uma loja verde Será que é para cá Será que é para cá Não lembro Ali atrás Constitucionário Ah, o evento Puto aqui Ah lá Achei Manobrar o carro Aqui Vou terminar Esse evento Que vou lá Não é para cá Não é para cá Não é para cá beija ai, isso já imaginava que você fosse beijar Saipen 26 é a forma marca do carro sem divulgação de marca isso tenta passar por dentro do meu carro Skyline beija ai agora sai da minha frente tá me atrapalhando tem que iniciar, já perdi tempo já fez eu perder alguns algum tempo já e eu consegui me recuperar fez eu perder tempos preciosos ai, quase beijei essa pista aqui, esse corrento é grande é curto bati bati tchau não vira meu carro quer dizer, tinha que virar mesmo pra fazer a curva, mas não tanto isso, beija ai tchau beija de novo, isso ai fiz a curva muito aberta por isso que o desansejo passou vou ter que iniciar de novo eu to até vendo só tem mais uma volta só tem mais uma volta só tem mais uma volta e eu não consegui chegar perto do primeiro colocado isso, se mata ai agora sim vou passá-los sai da minha frente bosta sai da minha frente deixa eu correr pô, me atrapalhou não queria virar o carro não o carro dele se eu quisesse virar o carro dele tudo bem mas não quis passei lindo em 16 passei lindamente tem que fazer o mesmo com esse aqui bate no vai carro, representa é o skyline esse carro corre muito ultima volta bati se eu não tivesse batido ia continuar que bosta calculei mal dessa vez o erro foi meu vou passando fiz a sanduíche no meu carro isso, valeu pela virada ai é o skyline queria passar aqui numa bala queria uma flecha não passou beijou ali um deles beijou a quina eles estão se matando estão desesperadamente querendo passar desesperadamente pronto chega de sufoco também ficar tranquilo eu não vou né se não eu vou bater só vou perder a atenção aqui e bater e ai vou me alcançar e me passar coloquei uma distância maneira deles pelo menos de uma urva na frente deles e já é o suficiente ultima volta ultima volta não posso bater ao ponto de ficar parado de diminuir muito ou diminuir muito a velocidade pronto vitória pronto vitória tem uma loja ali essa é só de poder liberar lá loja liberada tem algum evento oculto ou grana aqui não volta pra cá 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 alguma dica que dá pra vir pra cá não não pode ser Depois eu vou ter que voltar pra cá Se tiver alguma descida lá na frente Poder ir para o aeroporto Aí eu desço Tem alguma descida aqui? Tem Ai, passei direto E não no outro evento? Que é de arrancada? Já vira o carro pra lá? Chegou assim Evento de velocidade Vamos que vamos Vai porra meu carro Ainda tem nitro pra gastar E tô em primeiro lugar Que beleza O cara virou Vai passar não Mudei a estratégia Como que eu não mudei Que eu não sei Venci galera Lindamente Ai Que primeira vez que eu venci nessa forma galera Liderando Desde o início Nesse evento de velocidade Nem acreditei na hora que eu venci Cruzei ali em chegada Tinha nem acreditado Acessórios? Capô? Capô esse? As vezes eu esqueço galera De liberar a imagem Vou tirar ela A imagem do controle do Xbox One Na tela Quando aparece E desaparece Estou fazendo agora Aparecer E desaparecer É porque eu acabo esquecendo Deixa eu ver aqui a porcentagem 36% Mais um evento De circuitos fechados No aeroporto Aí eu acabo esquecendo galera Mas Não vai fazer muita diferença Porque vocês sabem Que eu estou jogando No controle do Xbox One Estou jogando Por ele Safados Fizeram bater Não consegui Virar o carro Para desviar da curva Meu carro tinha ficado Travado Eu vou continuar Porque é a primeira volta São 5 voltas Dá tempo de me recuperar Mesmo estando em último Pelo menos eu Acredito que Dê para me recuperar Eles já estão longe de mim Posso gastar o Nitro não Porque poderei precisar dele Na última volta Já cheguei Um já se lascou Ué O Golf Fez o Irmão gêmeo dele O outro Golf Rodar Tá né Briga entre Irmãos gêmeos Tô passando Golf Passei Opa Passei também Você RX-7 Alguns carros Eu conheço o nome deles Conheço o nome De todos eles Mas alguns Eu lembro Os nomes deles E outros Eu não lembro Deixa eu passar a Corolla Freio demais o carro Vem cá Corolla Deixa eu passar Ai chovendo Ai até que fim Não bati Essas covas aqui São Sem vergonha Difíciles de fazer Com esse carro Por aí ser 4x4 Por ter tração Nas 4 rodas Tem que aumentar mais Meio nitro Estou no meio Da distância Dos dois da frente E os Os três últimos Não bata Cheguei Tô passando Corolla Um avião Que irado Passou Deu um arrasante Passou baixinho Esse aqui eu acho que era um G20 Esse carro Valeu chuva Deixou em paz Abri muita curva Por isso que ele me passou Me repassou Não não Vai passar não Fica pra trás Vamos carro Não bate não Isso Conseguiu representar Mais uma vez Opa Perdeu o controle Valeu Só tenho a agradecer Ai não Eita Me passou de volta Que absurdo Opa Fiz o Corolla virar Sem querer Nem tinha intenção Pega nitro Atrazer dele Isso Faz meu nitro Aumentar Obrigado Aumentou pouca coisa Mas Está bom Demora Esqueci De reduzir A marcha Faltam duas voltas Estou passando Ai Abri muita curva Carro Passei Pelo menos por enquanto Carro Está todo duro Para fazer curva Todo pesadão Mesmo ter reduzido O peso dele Ah Qual foi O Corolla Se mexe aqui não Ai Esqueci Dessa curva Ai Bati Não bati Ai Valeu Empurrão Não vira meu carro Não bati Porque eu freiei A tempo Vai para lá Vai para lá Para lá Corolla Não vira meu carro Desgraça Ai Outro aqui Nos alcançaram Um Golf Ai Mais um Ai Eu tinha dito Que era o RX-7 Não É o Skyline Vai Tem mais uma volta Ah Estava tão bem Eu estava tão bem Na frente Eu vou continuar Porque tem mais uma volta Dá para me recuperar Os caras fazem a curva Correndo Velho Como assim Parece que nem freio Deve estar com as peças Nível 3 Passar no meio dos dois Não cara Não quero te virar Não Sai da minha frente Quero passar Desgraça Que bosta Dá raiva Quando acontece isso Não quero virar o carro E meu carro Fica preso No carro do adversário Do oponente É a última volta Ainda bem que não é a última Última não Pena última Última agora Se chover de novo Aí que eu Não vou ganhar Ah Os caras sumiram Já Venho aqui Peixes Acho que eu vou ter que iniciar Os caras somem Nas curvas Meu carro todo pesadão Para fazer as curvas Voltou a chover No mesmo evento Que bosta Já tinha chovido Que bagaça Eles estão aqui na frente Vai carro Representa Ainda mais essa chuva Sem vergonha Para poder me atrapalhar Mais ainda Me atrasar Na reta Sou mais você Carro Gasto essa bagaça Tá praticamente perdido Mesmo Tentei Brincadeira não Na moral Não atrapalha Não atrapalha Meu carro não Isso Até que fim Não atrapalha Meu carro É sempre assim Quando eu jogo A tentativa anterior Mal Na seguinte Jogo bem Ou pelo menos As coisas Dão certo Os caras me atrapalham Antes e depois Não me atrapalham De novo Assim que é bom O ruim tem que reiniciar A porcaria do evento Isso é chatão Mas fazer o que? Faz parte Faz parte do game Isso aqui certamente É um evento De uma única corrida Geralmente as corridas Aqui São de 4 voltas Aqui Essa tem 5 Então só A vitória Me interessa Tinha que começar a chover Justamente na curva Antes da curva Olha Vai derrapar Carro Sei que a chuva Atrapalha Ó Avião De novo Ai consegui Fazer as curvas Ali Mesmo chovendo Essas curvas aqui Que eles conseguem Me alcançar Tem que fazer as curvas Fechadas Para eles Não me passarem Não não Tem que fechar a porta De dois carros Consegui fazer bem Essa curva Beleza Vai carro Mexe de pé Até que Enfim a chuva Me deixou em paz Pelo menos por enquanto Tive que frear demais Para não bater Aí Se eu tirasse o dedo Do acelerador Que eu tirei Seria batido Deu uma batida Aqui Uma hora tem que bater Não dá para jogar 100% Sem bater Não faça isso Carro Abri muita curva Tô liderando De ponto a ponto Mas isso não significa Que A corrida Esteja ganhando Porque se eu bater Ele vai me passar Ah Bati Bati não Isso Isso O que é isso? Não estou falando, é porque eu estou concentradaço Justamente para não me desconcentrar e bater Quero reiniciar de novo não Mas se eu tiver que reiniciar Vou reiniciar, fazer o que? Ai, coloquei mais chance maneiro deles Ah, uma desgraçada Vamos falar desgraçada Mais uma volta O avião Ai, quase bati O campo, o avião Última volta Não posso dar mole Deve chover de novo Ai vai me atrapalhar Aqui o carro já está aqui Na minha cola Vai, bate aí, isso Não posso usar nitro agora Vou deixar para usar na outra reta lá do outro lado Não faça isso, carro Só valeu o tempo que ganho Um pouco mais de nitro Ah, chuva Agora sim Vou gastar no nido Agora sim, vou gastar no nido Só não posso bater Ah, até que fim Galera, venci Nem Cheirinho deles Ufa Até que fim Ganhei Evento de uma corrida só Que bom Novo inventário Na concessionária Sim Opa Minha porcentagem Estou vendo aqui Os eventos aqui perto Vou jogar aqueles dois eventos ali Lá A estrela amarela Mas antes Vou fazer aquele outro evento Para cá que eu tenho que ir Para cá É Ah, não é para ter batido nele Não é para ter pego nisso Tem que virar aqui à esquerda É, não é para ter virado Passei direto Voltando Vou jogar essa corrida aqui De arrancada Arrancada, né Eu estou falando o tempo todo Arrancada 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 Vocês entenderam, né Galera Que isso é inteligente Opa De novo na liderança Vai, vai Entra na frente dele Ah Ah Fiz ela bater Ah, eu freiei Se não tivesse freado Teria batido Sai da traseira dele Ah Venci Ah De primeira de novo, galera Que beleza Que emoção, galera Vencer de primeira Que beleza Opa Mais acessórios liberados Tem algum evento aqui? Ou grana Para poder pegar? Esse local Que está aberto Não Me amarra Fazer o carro derrapar Por isso que eu sempre deixo em ponto morto e acelero Quando eu saio Quando eu estou com o carro parado Tira a foto Não Vai mandar para algum lugar Vai mandar para onde? Ah Lá para cima Deixa eu ver aqui Qual o melhor caminho Direita E depois Direita de novo Para cá Em frente É Na contramão Dá para me ter pego A direita ali Mas tudo bem Ido pela rodovia Mas como eu não fui Para não voltar Vou pegar a esquerda E seguir Em frente Não decorei esse Mapa não Galera Pelo tempo Que eu não Jogava mais Esse Excelente Game de corrida Esse clássico Apesar De ser Um jogo muito apelão Agora Direita E aqui Esquena Agora já consegui Me localizar Me situar No mapa Vem carro não Isso Já cheguei Tem mais de um minuto ainda Que beleza Opa Passei direto Valeu pelo nice Mais uma revista Obtida Opa Tem um evento aqui Na minha Traseira Vou ver aqui A porcentagem Galera Vou aproveitar Para encerrar Essa gameplay E voltarei Em breve Na continuação Dessa Mesma Gameplay De Need for Speed Underground 2 Tamo junto E até lá Tchau 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 Tchau